A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu Presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. De acordo com o estudo, a falta de trabalho afeta atualmente 512 mil pessoas no estado e quem está fora do mercado leva até nove meses para retornar. Segundo o economista, as crises econômicas e política do Brasil são as principais causas deste problema. Há também a questão da falta de qualificação. Todos esses fatores contribuem para o aumento da informalidade. Veja mais em g1.globo.com Luciano Huck confirmou nesta segunda-feira que não será candidato à presidência da República em 2018. Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, o apresentador da TV Globo afastou as especulações sobre a sua candidatura e ressaltou que está fora da corrida presidencial. Veja mais em brasil247.com Nas eleições municipais de 2016, quando o financiamento privado de campanha já estava proibido por determinação do Supremo Tribunal Federal, 184 milhões de doações eleitorais apresentaram indícios de irregularidade. É o que mostra o levantamento a partir de relatórios do Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal de Contas da União. Veja mais em correiobrasiliense.com Dirigentes sindicais já iniciaram a movimentação necessária para realizar amplas mobilizações nas bases, assembleias, atos, debates e outras atividades, com a finalidade de dialogar não apenas com as próprias categorias, mas com toda a sociedade. Para aprovar a reforma, o governo vai usar de todas as ferramentas possíveis, liberação de verbos parlamentares, cargos e nomeações. Somente em campanhas publicitárias para tentar manipular a opinião pública, Temer vai gastar mais de 20 milhões de reais. Veja mais em esquerdaonline.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com